Finalmente e que eu treino a solver-de-season alguém mais alto do que eu. Nuno, como é que está a correr o torneio? Não está a correr muito bem. Não tenho tido mãos quase nenhumas. Quantas fichas tens? Tenho 12.750. Não perdeste quase nada também, estás a queixado pouquinho. Só consegui fichas praticamente em blub. E mostrei, mostrei lá um set de duques, mostrei lá uma coisa assim, um 8, 9, 9, mas ninguém... Aquela mesa dá um bocado de esquisita. Quem é que tens na tua mesa assim conhecido? Conhecido, conhecido, ninguém. Por isso é que é muito esquisita. Pronto, vamos deixar o póker para trás. Estamos no Algarve, apanhas solinho ontem, tens aproveitado. Apanhei, apanhei um bocado de sol hoje. Ontem fui para a Ébora com a família. O meu filho faz anos hoje, faz dois anos hoje. Tens que ir ao torneio para lhe dar assim um prenda espetacular. Estou a tentar, vou a tentar. Pelo menos é o que eu estou a tentar fazer. Mas apanhámos um bocado de sol hoje, fomos a um Crazy World, uma coisa que há de animais, com piscinas e tal, ele adorou. Amanhã é praia. Não, amanhã é um torneio para jogar. Não, de manhã é praia. Depois tornei para jogar. É justo, muito bem. O resto de bom intervalo, vocês aí em casa já sabem. Pronto, esse senhor vai para o intervalo. Já sabem que esse senhor vai para o intervalo, nós também vamos descansar. Sigam o Live Report do PockerPT.com. Obrigado.